Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal, continuando o programa da Super Saúde hoje o dia vai ser sobre o meu dia alimentar, o que eu vou comer em um dia vou mostrar a alimentação toda e vou falar algumas coisas a respeito disso se vocês tiverem depois alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários e se você já gostou desse assunto, dá like aí para ajudar o nosso canal e se incentiva o programa do Youtube, entende que vocês estão gostando e coloca o vídeo para outras pessoas assistirem então ajuda a gente aí que é muito legal então eu vou começar mostrando o café da manhã vou começar primeiramente com um pedaço de mamão mas é variado, cada dia você pode fazer da forma que quiser com fruta ou sem fruta, outra fruta eu gosto muito de café, então é uma chávena de café com adoçante, o adoçante que eu estou usando é o estévia, não uso mais o ciclamato o estévia é melhor para a saúde e vou comer dois pãezinhos de queijo pequeno não usar mais pão, não vou usar mais pão nem pão integral, nem pão comum farinha de trigo nessa reeducação alimentar, corta na verdade teria de cortar para a vida inteira, se der conta então não usar mais pão, nem bolo farinha de trigo, corta então esse vai ser o café da manhã e depois então a próxima refeição vai ser o almoço eu volto para falar com vocês e vou falando alguma coisa a mais ali então até mais Oi pessoal, chegou a hora do meu almoço então eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer então eu fiz o prato, vou comer tomatinhos, batata doce, brócolis, cenoura, chuchu e um filé de peixe também a carne é variada, pode comer frango, carne de vaca, várias carnes, pode comer à vontade e na verdade é meia vontade, não tem assim falar é um filé só não se você estiver com fome pode comer mais na verdade o que corta é o carboidrato de baixa qualidade porque a batata doce entra no carboidrato de alta qualidade então eu vou cortar o arroz e o feijão a batata doce e mandioca pode então se puder fazer 15 dias os primeiros 15 dias mais radical cortando várias coisas aí depois dos primeiros 15 dias a gente começa a fazer mais leve um pouco aí já introduz alguns alimentos eu vou falar ao longo do dia também o que eu não falar depois se vocês quiserem coloca no comentário que eu faço outro vídeo mostrando também outras coisas de outros dias porque é bastante variado e é uma reeducação, eu chamo de reeducação porque na verdade não é uma dieta de baixa caloria é dieta de trocar os alimentos, trocar o que vai comer não pode ficar com fome, eu já fiz muita dieta que a gente fica com fome e logo para então essa, não pode ficar com fome se estiver com fome tem alguma coisa errada então tente comer, só que as coisas certas comendo as coisas certas, nutrindo, aí eu não vou ficar com fome muita coisa é liberada em quantidade assim, não conta não precisa apontar tantas gramas ou tanto de unidade não é o tanto que você se satisfaz e não fica com fome mas alguns alimentos são proibidos igual o açúcar é proibido, a farinha de trigo e eu vou falar ao longo do dia mais algumas coisas então até mais tarde um pouco a hora que eu vou tomar um lanche beijo gente, antes do lanche da tarde, depois do almoço, após uma meia hora eu tomo um cafezinho preto eu adoro café, café livre na dieta adoçado com adoçante eu uso esse steve igual falei e também um chocolatinho 85% de cacau amargo 85% de cacau na verdade pode até mais do que só esses 5 gramas pode até 30 gramas por dia mas eu como 1 ou 2 porque seria 5 gramas ou 10 gramas uma sobremesinha também com café nozes com chocolate ou castanha com chocolate faz muito bem é muito saudável e faz parte dessa dieta dessa reeducação eles não gostam que chama de dieta não esse programa que eu estou seguindo é esse programa aqui ó de 100 dias 100 dias 100 dias do Dr. U mineral Zancan tem canal aí no youtube também e no youtube é o programa ele fala muito sobre esse programa os vídeos dele então eu estou seguindo esse programa se você depois quiser Coloca aí nos comentários que eu vou falando porque tem muita coisa que eu tô seguindo que não vai dar tempo de falar tudo né qual tipo de óleo várias coisas, várias coisas na alimentação que é super favorável à saúde e aí que é super desfavorável à saúde então é isso, quem gosta de café, coloca aí nos comentários eu adoro e é super livre, ainda bem gente, chegou a minha horinha do meu lanche da tarde, tudo de bom, né? eu hoje vou tomar iogurte, que eu adoro iogurte e laticínios eu tenho um pouco de intolerância à lactose então eu vou tomar esse iogurte aqui do Danoneo Corpus que ele é zero gordura, zero adição de açúcar e zero lactose que pra mim é fundamental então o meu lanche da tarde vai ser esse pode comer também nesse programa dele pode comer queijos, queijos inclusive de preferência gordos ovos pode comer, a minha janta acho que eu vou arrumar ovos, ovos cozidos então o lanche da tarde vai ser esse esse iogurte é muito gostoso tô fazendo propaganda, não tô sendo paga pra isso não mas é muito bom é difícil achar, né? sem lactose, assim não muito difícil, mas é uma porcentagem pequena naquelas gândulas gândulas enormes cheias de iogurte são todos os os que tem zero lactose, né? então esse tem então como eu disse, se vocês quiserem depois mais mais explicações sobre esse programa que é uma pochila muito grossa ó então eu vou falando tem várias coisas aqui bem bacanas então eu vou seguindo aí vocês vão me seguindo de repente daqui uns dias eu faço outro também já da evolução de como alguma coisa que tá mudando porque na verdade tem muito alimento que pode e muitos que não podem então vai ser um vídeo só vai ser complicado colocar tudo num vídeo só tá? no daqui a pouco mais tarde é a hora do lanche e janta oi gente depois de um banhozinho né? chegou a hora do lanche e janta eu vou comer dois ovos cozidos e tomatinhos tá? essa foi minha escolha de hoje mas a gente varia bastante depende do gosto dentro do que pode comer é muita coisa que pode comer e algumas também muitas também que não pode então vai adaptando variando né? dia a dia pra não ficar uma coisa enjoativa igual tanto com isso quando é normal que a gente não tá de dieta a gente vai variando né? porque senão fica cansativo enjoativo então é é igual eu falei se vocês quiserem coloquem nos comentários que eu vou falando porque na verdade eu faço eu adapto um pouco ao meu gosto e a certas coisas porque é o programa não é radical ele mesmo fala o doutor Urano fala não é radical assim no sentido de quantidade certinha e nem de horário aquele negócio de comer três em três horas não tem isso não eu tô adaptando essas variações assim de café da manhã almoço lanche e janta porque eu gosto assim mas na verdade não precisa pode ser só duas refeições por dia o programa é bem assim é livre eu acho que é assim bem fácil de fazer é espero que dê resultado pra mim porque né ele enfatiza essa história de não passar fome então vamos ver agora se vai dar certo dessa vez porque outras dietas é meio assim a gente começa a passar fome sente muita fome e essa eu acho que vai dar tudo certo porque inclusive até quantidade de ovo pode comer muito mais pra comer mais do que dois pra comer três quatro né queijo também então não tem esse negócio de ser um zinho não proteína inclusive é muito importante ah inclusive deixa eu falar pegar aqui pra vocês verem porque por causa dos treinos de musculação e mesmo assim no programa dele ele fala que a gente usar o En o En Protein então eu tô usando o En Protein só que eu tô usando só nos dias que eu tô indo na academia mas é eu tava lendo aqui na postila dele ele fala que pessoas mais velhas devem usar todo dia é bom usar todo dia e tem os outros suplementos vitaminicos que eu tô usando também porque ele fala no programa dele e eu já tava usando os mesmos suplementos que ele cita eu tava usando já porque eu fui numa consulta com um médico ortomolecular que receitou e aí eu fui conferir é mais ou menos os mesmos suplementos vitaminicos que o Dr. Oronal fala o meu médico ortomolecular também passou pra mim então é um suplemento porque normalmente dieta também quando eu fazia assim suplemento vitamínico vai chegar um ponto que a gente sente assim fraqueza eu pelo menos sentia fraqueza aí abandona porque dá aquela fome aí a gente ataca as coisas que não deve que é assim quando a gente gosta igual de chocolate doce acaba atacando isso quando gosta de igual tem gente que gosta de sanduíche fast food aí acaba atacando essa fritura e então ataca normalmente o que gosta e o que gosta o gosto é coisa que engorda muito quando dá aquela fome então esse programa diz promete que não dá essa fome quando a gente começa a acostumar com ele fazer direitinho ele nutre porque na verdade é um programa não é de emagrecimento é pra saúde é pra ter saúde é de super saúde mesmo pra ter super saúde o emagrecimento ele fala que é a consequência da alimentação certa de fazer a alimentação correta então é onde eu espero que dê tudo certo eu espero que vocês me acompanhem nesse programa completo que né que eu estou fazendo que alimentação musculação então eu espero que dê tudo certo e vamos que vamos mesmo então compartilha aí com seus amigos com seus conhecidos com seus parentes se você achou o vídeo legal e tudo de bom um grande abraço um beijão pra cada um até o próximo vídeo tchau tchau